Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu tenho que fazer algumas coisas na rua e eu vou levar vocês comigo. É o seguinte, eu tenho que ir na dermatologista, que eu vou fazer uma aplicação para queda de cabelo. Vou também fazer a aplicação do Botox, que eu apliquei já tem um tempo, então tenho que aplicar de novo. E eu vou aproveitar que a minha dermatologista fica lá no shopping Nova América e eu vou passar lá no Outlet da Nike e eu vou mostrar para vocês se vale a pena, na verdade eu vou descobrir também se vale a pena ou não comprar lá no Outlet da Nike e aí eu já vou levar vocês junto comigo e a gente vai saber isso junto. Mas antes de ir, eu quero comprar um tênis e eu vou comprar numa loja online e aí como eu vou mostrar meu dia inteiro para vocês, vamos lá que eu vou comprar um tênis e vou mostrar para vocês aqui o site que eu vou comprar, tudo certinho. E eu vou mostrar para vocês como achar cupom de desconto na internet e fazer compra com cashback. Cashback é quando você tem parte do valor que você gastou para comprar o produto de volta na tua conta, beleza? Então vamos lá, é assim, o site é esse daqui, cuponomia.com.br. E aí, lá nesse site você vê... Cara, gente, tem muita loja lá. E aí você vem aqui em cima e pesquisa a loja que você quer comprar. No caso, eu vou comprar esse tênis na Centauro. Então, Centauro. E aí aparece aqui. Beleza. Entrei aqui na Centauro dentro do Cuponomia e aqui tem vários cupons de descontos. E aí você procura o cupom que se encaixa no que você quer comprar. Aqui, no caso, tem cupom para suplemento, tem cupom 10% de desconto em qualquer produto da loja. Esse aqui de R$150,00 de desconto em um tênis da Adidas. Mas, no caso, o tênis que eu quero comprar é um da Nike, beleza? Então, o que se encaixa... Gente, tem vários cupons, mas eu já dei uma olhada aqui antes. E o cupom que eu quero... Que vai valer para essa compra que eu quero comprar é esse aqui. De 10% de desconto em qualquer produto da loja, beleza? Clico aqui. E aí aparece essa janelinha aqui dizendo que eu tenho 4% de cashback. E ainda tenho os 10% de desconto. E aí eu clico aqui, copiar e ir para a loja. Vai abrir aqui a loja da Centauro. E aí eu vou aqui em cima e coloco o tênis que eu quero comprar, que é o Nike Revolution 5. E aí é esse aqui. Abriu... Gente, tem de várias cores ele. Tem preto, tem esse aqui com a... Tem verde, enfim. Tem vários, mas eu quero o preto. E aí, beleza? Cliquei aqui o preto. Ó, o valor dele está R$209,90. Só que esse é o valor que está lá na loja. Já está com R$70,00 de desconto que a própria Centauro já deu. E aí eu venho aqui embaixo, nessa parte que está aqui, ó. Inserir cupom, vale de troca ou cartão de presente. Coloco Ctrl V, dou Enter. Aqui o cupom é esse aqui. Bem-vindo 10, adicionado. E olha para quanto foi o tênis. R$188,99. Ou seja, já tive 10% de desconto. Vou concluir a compra e eu vou voltar para mostrar o lance do cashback para vocês. Beleza, agora eu volto lá no site do Cuponomia. Venho aqui no meu perfil, ó. Tiago, seu saldo. E a compra que eu fiz, a última foi essa daqui, ó. 2 do 3, que é a compra que eu fiz hoje. Eu tive cashback de R$7,56. E aí, vamos ver quanto que na real saiu esse tênis aqui. Beleza? Abri a calculadora aqui, ó. Valor da compra, R$188,99 menos R$7,56. O tênis, na real, ele saiu para mim por R$181,43. Ou seja, um tênis que era R$209,99, eu tive R$28,00 de desconto. Galera, é um desconto bem legal aqui. Isso porque eu peguei um cupom de 10% de desconto. Imagina se eu pego aquele cupom que me dava até R$150,00 em desconto no tênis da Adidas. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou deixar o link desse site aqui do Cuponomia aqui no primeiro comentário fixado. E se você fizer já o cadastro por esse link que está aqui embaixo, você ainda ganha R$5,00. E o melhor que eu esqueci, já estava esquecendo de falar aqui. Esse valor de cashback aqui, ele não é para você trocar em produtos em outra loja, não. Quando você atinge, no mínimo, R$20,00 de cashback na sua conta, você consegue transferir para a sua conta do banco para você gastar com o que você quiser. Então, é cashback de verdade. Dinheiro de volta para você na sua conta. E o look que eu coloquei é esse aqui. Essa camiseta, ela é da fila. Vou deixar uma foto aqui do lado, que eu postei lá no Instagram usando ela. Vai lá, comenta e fala. Vim do YouTube para eu saber que você veio dela. O link do meu Instagram está aqui no primeiro comentário fixado. Está na descrição do vídeo também. E eu coloquei esse short aqui de veludo cotelê. Já mostrei esse short aqui também algumas vezes aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Se quiser saber quanto é esse short, de que loja é, vai lá dar uma olhada. E coloquei esse fila aqui, que é o fila Atrack. Também já mostrei ele aqui no canal. E essa zona aqui, gente, são umas paradas que chegaram aqui. Que se der tempo, eu mostro para vocês ainda nesse vídeo. Se não, eu mostro lá no Instagram ou mostro em outro vídeo. Preciso providenciar um espelho aqui que seja de corpo inteiro. Acabei de chegar aqui na doutora, na doutora Mariana. Dá um oi aí, doutora. Oi, galera. Gente, a doutora Mariana está mais figurinha carimbada nesse canal do que... Eu acho que ela é a pessoa que mais aparece nesse canal depois de mim. Então, eu vim aqui. Daqui a pouco eu vou lá no Outlet da Nike. Calma, segura aí. Mas antes eu passei aqui para fazer a aplicação no cabelo, para a queda de cabelo, a mesoterapia. Eu estou um tempão prometendo esse vídeo para vocês. Então, vou fazer a aplicação aqui. E aí, no outro vídeo, a gente vai explicar melhor o que é, né, doutora? Então, se você quiser saber o que é, como funciona, enfim. A gente vai gravar um vídeo só falando sobre isso. E aí, eu vou fazer também, gente, ó. Isso aqui, ó. Cara, tá vendo esse vinco aqui? Isso aqui, para tirar isso aqui é o quê, doutora? É, para amenizar essa ruga, é a toxina botulínica que a gente utiliza. E o que acontece? Que é o botox. É o botox. É porque o botox é o nome de uma marca. Então, a gente fala, geralmente, toxina botulínica, que aí não tem conflito de interesse. E ele é uma prevenção, né, doutora? Ele não é quando você está com a cara... Prevenção e tratamento. É, porque... Não, mas assim, dependendo de como a situação ficou, só o botox não vai rolar. Tem que fazer um preenchimento, né? Quando aquela ruga já fez aquele vinco na pele. Então, nessa região, a gente tem que ter muita cautela para fazer preenchimento. Então, o ideal mesmo é fazer a toxina. E aí, existem outros tipos de tratamento. Mas, o botox, ele age exatamente naquele músculo que está com o vinco, relaxando ele. Então, ele vai ficar mais relaxado e mais lisinho. E aí, com o tempo, a gente fazendo, a gente consegue ter essa prevenção. Porque aquele vinco, ele não vai ficar tão marcado e tão contraído durante muito tempo. Então, ó, você... Eu estou falando isso porque esses dias eu estava conversando com um amigo. E aí, eu falei com ele. Ele mandou uma foto para perguntar uma parada do cabelo. Só que no que ele foi tirar a foto, ele fez assim com a testa. Ó, meu botox ainda está... Da última vez, está... Inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz a aplicação aqui com a doutora Mariana. Lá, a gente fala mais sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E aí, ele mandou a foto para mostrar o cabelo. E aí, a testa dele estava toda enrugada. Aí, eu falei, meu filho, vamos fazer uma aplicação de butox nessa testa. Aí, ele chegou e falou assim, não, não sei o que. Ele está com 37 e ainda não está na idade. Aí, eu falei, você está maluco? Você já passou da hora. Qual é o mínimo, assim... Qual a idade que pode já começar a fazer? E a partir dos 20, 25 anos, existem pessoas que são muito expressivas. E aí, tem essa necessidade da gente estar fazendo a aplicação para estar mantendo aquele músculo relaxado e aquela pele lisinha. O que não pode? Gestante, criança, aí depende também, tem uma questão. Porque o botox, ele também pode ser utilizado para alguns tipos de patologia. Enxaqueca... Ah, legal falar isso. Então, nesse caso, é um caso de doença. Tipo, a pessoa tem muita dor de cabeça e isso pode ser o músculo que está contraído demais, é isso? Exatamente. Mas aí, também tem que ser avaliado por um médico. Ah, entendi. Geralmente, o médico já vai avaliar, no caso, do músculo, se está avincado e aí a gente já pode fazer. Entendi. 20, 25 anos e a gente já pode estar fazendo o aplicador. Então, você, meu filho, que já está lá para os 30, 30 e pouco, você já passou, já está quase maracujá de gaveta. Não faz, então, tá? Em gaveta, né? Por quê? Porque eu tenho mais de 30, não faz isso, não. Não, ó, mas a testa da doutora, como é que está? Ah, não, ela já avisei. Tá ok que ela está igual um robô com esse negócio, mas a testa está lisinha. Então, é isso, gente. Faz, não perde tempo para você fazer, não. Vem aqui, eu vou deixar o endereço tudo aqui embaixo, mas, enfim, tem vários vídeos aqui no canal já com a doutora. Então, vamos lá fazer isso? Vamos. Então, vamos lá. Vem aqui, eu vou deixar o endereço tudo aqui embaixo. Pelo que o vendedor me falou ali, é o seguinte, é esse valor aqui, mais 30% em cima. E aí, tem uma tabela, eu vou deixar a tabela aqui do lado, que aí dá para vocês terem uma noção que é mais ou menos esses valores aqui. E pelo que eu estava dando uma olhada aqui, assim, eu não vi nenhum, eu vou deixar passando aqui na tela, que aí vocês vão vendo o que tem aqui, e só jogar menos 30%. Mas, assim, eu não vi nenhum dos clássicos, tipo o Air Force, não vi nenhum Air Max, pelo menos esses mais casuais, assim. Eu vou lá ver os esportivos para ver se tem algum, porque assim, né, enfim. É isso, eu não achei nada de tão diferente. Nossa, esse aqui é maneiro, todo preto, ó. Montar um look all black. Irado, hein? Mas vamos lá, vamos ver os esportivos lá e depois eu vou ver as roupas. Nesse outro corredor tem uns bem parecidos. Esse aqui é o Nike Vision. Bem legal, com solado caramelo, preto. Tem um todo caramelo ali, que eu achei maneiríssimo. Olha esse daqui, irado, né? Também é o Vision. Maneiríssimo. Caraca, esse tênis aqui é estilosão, hein, gente? E, ó, lembrando, menos 30% nesses valores aí. Do outro lado aqui do corredor eu achei esse aqui, que é o Vision Premium. Vision Premium? Esse aqui que é o nome dele. Confesso que eu não conheci esse aqui, não. Vamos... É igual? Ah, é o mesmo. Tá vendo? Tem muita coisa repetida. E no fundo do corredor, ó, ali tem vários. E aí é daqueles ali de você chegar e sair cavucando. Vamos ver o que tem de diferente. Passando aqui mais ou menos rápido. Ah, ó, pra essa parte de cá já são chuteiras. Vamos ver o valor das chuteiras. Ó, essa aqui tá R$129,90. Mais 30... Quer dizer, menos 30% desse valor aqui. E aí tem várias aqui, ó. Vamos ver o valor dessa. R$129,99. E aí, gente, a parada é garimpar. Ó, pra apagar minha língua, acabei de achar um Air Max aqui. Esse aqui, cadê? Vamos lá, é o Air Max. R$129,90. Aqui, ó. E o valor dele é esse aqui. R$529,00, no caso, ó. Menos... Aqui tá mais 30% de desconto, no caso. Ah, olha esse que eu achei aqui. Foi o que eu comprei antes de sair de casa. Só que no caso, o que eu comprei foi o todo preto. Que é o... Aqui, ó. O Nike Revolution 5. E aí, ó. Aqui tá R$229,00 menos os 30% de desconto. Ele tá saindo por R$160,00. Chegando aqui agora na parte das roupas, eu separei essa camiseta aqui com essa estampa Just Do It. Foi a única camiseta que eu encontrei com essa estampa aqui. O tamanho dessa daqui é M. O meu tamanho é P, essa daqui é M, mas vestiu bem legal. Na verdade, achei que ficou um comprimento bem bom. O tecido dela é de algodão e o valor dessa daqui é R$119,90. Achei o preço bem legal. Esse outro look aqui, eu peguei essa camiseta aqui, laranja. Ela tava na seção de futebol. E aí, é uma camiseta de tecido sintético. Gostei bastante. O valor dela tá R$99,90. E aí, eu peguei esse short aqui. Tô gostando bastante do caimento dele. O comprimento dele também é muito bom. Ele tava na seção de shorts pra futebol. Ele não tem bolso na lateral. Mas ele é muito confortável. O corte dele, achei legal, sabe? Não é aquele short que é largo na perna. E ele é bom pra treino de perna, cara. Ele tem uma elasticidade muito boa. É aquele short que vai passar segurança. O valor dele é R$89,90. Gostei bastante dele. Enfim, um ótimo caimento. Foi a melhor peça que eu peguei aqui até agora. Essa camiseta aqui, eu peguei lá na seção de roupas pra corrida. É uma camiseta de dry fit. O valor dela é R$119,90. Ela é bem confortável. E aí eu coloquei com aquele mesmo short. Se liga só, fica um look meio all black. Esse short também deve ser bem confortável pra correr. Porque ele não fica prendendo no joelho. Tá vendo? Ele é um short que pega quase em cima do joelho. Mas ele tem uma boa elasticidade. E aí, gostei bastante aí. Pra galera que curte treinar de all black. Tá aí uma ótima opção. Cheguei em casa. Tem um tempinho. Eu tô morrendo de sono. Mas como eu fiz a aplicação do Botox, eu tenho que esperar duas horas pra dormir. E ainda falta uma hora pra isso. Agora, sobre o lance, vale a pena ou não comprar lá no outlet da Nike do Nova América. É o seguinte. É só vocês fazerem as contas aí pelos valores que eu fui botando pra vocês aí, mostrando. Vocês pesquisam na internet e veem. Eu vou pegar como base o Nike Revolution 5, que foi o que eu comprei antes de sair de casa mais cedo hoje. Eu comprei com o cupom de 10% do cuponomia e com o cashback. O tênis saiu pra mim por R$181. Lá, o mesmo tênis, lá no outlet da Nike do Nova América, ele sairia por R$160. Então, você tem que fazer as contas de quanto você vai se deslocar, quanto você vai gastar pra se deslocar até o shopping. Se você for gastar mais de R$50, eu já não acho que é vantagem você ir lá pra comprar o tênis. Eu acho que vale muito mais a pena você comprar o tênis pelo cupom do cuponomia e com o cashback. Porque, né, você vai, ok, comprando lá R$160 pra R$181, né, se você vai gastar R$50 pra ir até lá, você vai economizar você comprando em casa. Mas, se você vai comprar mais de um tênis, se você vai comprar outras coisas, se você quer ir no shopping, passear, sei lá o quê, aí tudo bem, vale a pena você passar lá e comprar no outlet da Nike, beleza? Mas é isso, a minha intenção foi colocar todos os valores aí pra vocês também chegarem à conclusão, dependendo de onde você mora. Pegando em consideração onde eu moro, eu prefiro comprar online, beleza? Então é isso, essa foi a minha opinião, esse foi o primeiro vídeo nesse estilo aqui no canal, meio vlog que eu fiz. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo o Nike, que eu vou saber que você assistiu até o final. Se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada, isso é muito importante. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Não esquece de me dizer o que vocês acharam desse vídeo. Qualquer coisa, se vocês curtiram, posso fazer mais nessa pegada, beleza? Agora eu fui! Toma morrer de fome! Toma morrer de fome!